O Velho, o Guri e o Violão Versos de Fábio Campos, em homenagem ao avô Orlando Rodrigues Paiva Um dia, busquei na música um desejo de voar Acordes e dedilhados na varanda dos meus avós, que era o meu lar Meu avô, ao cair da tarde, tocava seu bandolim Me pedia, vai na venda do seu mar, no Guri Vai buscar um maço de Monterrey e o vinho Santa Teresa suave Traz uma rapadura pra ti Antes do jantar, vou saborear um vinho Depois afino o violão e um cigarro vou pitar Eu vou te ensinar algumas milongas, serestas Pega teu violão velho, meu neto Vou te ensinar a afinar Acordes, da minha alma tu vais escutar Guri, precisas de um violão novo Capricha na escola, nos teus quinze anos, meu neto Um violão novo, se tua mãe não der, teu avô vai te dar No calçadão, no centro de canoas, antiga casa da música Tomamos o rumo numa manhã inesquecível Meu coração disparou de felicidade, entusiasmo e alegria Foi o dia mais feliz da minha vida Eu e meu avô, o maior presente que Deus me deu Juntos eternamente O violão, meu avô E eu, parecia o paraíso Olhei admirado dezenas de violões Delvecchio, Giorgio, Tonante Mas somente um me atraiu naquele instante Um Giannini trovador Este meu coração partiu Meus dedos tremiam Meus olhos brilharam Saí com ele da loja Meu mundo ficou iluminado Meu avô sorria comigo Tamanha grandiosa emoção Antes dos meus quinze anos Ganhei o meu segundo violão Dormia com o violão agarrado Sempre foi a minha grande paixão Nos idos de mil novecentos e oitenta e seis O tempo Ah, o tempo Por incrível que pareça Voa depressa Grandes amigos Não me saem da memória Foram palcos Namoradas Noites de festivais Meu tempo bom de guri Que não volta nunca mais Meu avô sempre ao meu lado Eu era o seu orgulho O que ele foi no passado Eu era no presente Meu avô sempre ao meu lado Sabia que eu tinha um futuro brilhante A música, sensibilidade e a emoção Ele me embarcava nos ônibus de conjuntos Grupos gaúchos A alma do meu velho A alma do meu velho ia no meu violão Sempre contando piada Sorrindo, feliz e contente Bandolim e violão unidos eternamente Aquele guri Que estudava música Escutava Orlando, Regina e Catulo Conservatório subiu Criou asas Voou Ganhou o mundo A cidade de Canoas E seu avô Orlando Foi um dia A sua maior inspiração O amor pelo avô E a alma no violão O tempo passou O vento foi levando de mansinho A pele do meu avô foi enrugando Envelhecendo Que nem corda de violão Aquele avô, taura Bem jovem Envelheceu de repente O mal de Alzheimer Chegou A saúde do meu velho Abalou Seu bandolim Ficou órfão Ficou pra mim Junto com a saudade Tudo que era bom Se foi Teve fim Nada fica pra semente Aquela tristeza cruel Estraçalha o coração da gente Aquele avô que conduzia Seu neto pelas mãos Mostrava com todo amor O poder e a grandiosidade Da música Violão, guitarra, bandolim Era a alegria dele O velho era assim A arte, sentimento, emoção Tenho certeza Meu avô fez música Até nas últimas batidas Do seu coração Eu e minha mãe E ficamos Até o último Sopro da sua vida Ao seu lado Até seu último suspiro Foram notas musicais Sua última inspiração Me mostrou o amor Que teve pelo seu bandolim Por mim E o violão Os ensinamentos dos mestres Foi passado Aquele guri Fábio Campos Era o seu legado De cada nota Que ele absorveu No decorrer dos janeiros O velho mestre Catulo Flores Envelheceu A música na sua alma Cada vez mais floresceu Mas sempre mantive A sua alma Dedicada e iluminada Ligada às cordas Do seu violão Grande mestre No conhecimento De harmonia Meu padrinho O melhor Mestre de bom coração Orlando Que iluminava O caminho Do seu neto Aquele guri Que ele carregava Comprava discos Para ele estudar Ele deixou Partiu Para o outro plano Espiritual Para evoluir Mais ainda Fábio Campos Seu avô Orlando Rodrigues Paiva O velho Partiu Para a morada Do céu Não vai mais voltar A pandemia Surgiu E aquela cidade De canoas De tantas Lembranças Boas Músicas Saudades Melodias Festas Serestas Que iam até Clarear o dia Com a pandemia O mundo Foi acabando Almas perdidas Partiram Para se encontrar Tudo acabou Em lembranças E tristezas Que ficaram Gravadas Nas retinas Se transformando Em ruínas Que era viva Nas lembranças Eternas Que nem o sol Da primavera Ao cair da tarde Só restou A saudade Tristezas E recordações De um tempo Bom Que se foi Para mim Canoas Onde vivi Minha infância Só a saudade Restou Mas tudo Que passei Lá me recorda E sempre Lembrará O meu avô A cada nota Que brota De harmonias E melodias De um tempo Que passou Dedico Aos meus Grandes Mestres Que enriqueceram A minha alma Com música Nunca esquecerei Só gratidão Só carrego O amor No meu coração A lembrança E a saudade Que sinto Do meu eterno avô Que aqui na terra Além de me ensinar Música Os momentos Que felizes Vivemos Músicas Festas Bailes Momentos Bons E folia Até a saudade Que eu sinto dele Se transforma Em alegria Até um dia Meu grande avô Orlando Rodrigues Paiva Até um dia Músicas 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 Obrigado.